Olá galera do canal Caruzi Arte, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mandar um abraço para todos aí que compartilha, que está ajudando o canal e a você aí que está vendo através do celular ou da televisão um super abraço para vocês aí de casa ou no trabalho ou no serviço finalizamos mais um trabalho aqui no Jardim Pisserno 1 Silvestre Móveis Usados compra e venda, o telefone de contato é 981393517 e também temos aqui produtos Barbarex, o lugar mais barato da região é isso aí galera, finalizamos mais um trabalho aqui do Silvestre meu amigo Silvestre aqui nós somos meu amigo e ele está trabalhando, está vendo ele, trabalha bem, muito bem agora se você precisar, você pode chamar ele, o número não está aqui, você pode anota o cara é bom, um trabalhador, entendeu? mas, da hora o cara é parceiro da gente, ele é com nós em todos aí, vai mandar um abraço lá para o Haiti um abraço forte para todos aí, vai estar passando logo aí manda um abraço aí Silvestre um abraço ao meu amigo que mora em toda cidade, Estados Unidos, Haiti, tudo para aí beleza, está muito bem, eu gosto de tudo do meu amigo, tudo da família nós somos um filho de dois, todos nós somos irmãos, beleza? um abraço para todos aí, que dê o conforto em vocês aí, que ele está com nós aqui é nóis é nóis e aqui ó parceiros, vocês aí que está aí inscrito no canal, vamos compartilhar aí você que precisa de um móveis, é aí ó, fica no Pisserno e também quero dizer aí que Deus vem abençoar a família do meu amigo aí, Silvestre que vem abençoar o comércio aí grandemente, aí vem abrindo mais porta para ele aí que abrindo mais porta para ele, vem abrindo mais porta para a gente se você quiser comprar um produto de barbalés, cheiroso, de ir para casa, de banheiro aí você vai ver aqui, mais barato que mercado, sabia? é isso aí pessoal, chama no zap dele aí ó, e faça sua encomenda aí, beleza? nós daqui, nós estamos em Sumaré, aqui no Pisserno mandamos um beijo para todos vocês aí que estão em casa, assistindo esse vídeo aí, beleza? um beijo aí Brasil, um beijo aí Ti, tamo junto, até sempre uau